Olá gente linda, estou de volta e hoje eu tenho mais uma novidade para apresentar para vocês Hoje eu vou contar a história do pássaro de todas as cores Então prestem atenção porque a nossa historinha já vai começar Em uma floresta morava um pássaro branco Ele era branquinho, branquinho, da ponta da cabeça até o rabinho Mas ele não era satisfeito com a sua cor Cansado de ser branco, ele então resolveu procurar a fada da floresta Para que ele pudesse trocar a sua cor Pois o pássaro já estava cansado de ser infeliz A fada ficou com pena do pássaro e resolveu transformá-lo então no pássaro verde O pássaro saiu dali e começou a voar Porém voltou a ficar insatisfeito porque ele não gostou da sua cor Não gostou que a sua cor se misturasse com a cor das folhas Ele então mais uma vez foi procurar a fada e pediu para mudar de cor Dessa vez ela o transformou na cor vermelha O pássaro então saiu dali todo feliz Pois a sua alegria durou pouco Ele novamente ficou insatisfeito ao perceber que a sua cor se misturava com a cor das flores O pássaro então voltou a falar com a fada e pediu para ela trocar a sua cor A fada muito bondosa transformou o pássaro em um pássaro azul E ele saiu dali todo contente Voou para o céu Mas ficou mais uma vez chateado quando percebeu que a sua cor se misturava com a cor do céu O pássaro insatisfeito então voltou mais uma vez até a fada E pediu para que ele trocasse a sua cor novamente A fada transformou o pássaro então num pássaro amarelo Ele voou tão alto, tão alto que chegou próximo do sol E reparou que a sua cor se misturava Ele não gostou, pois ninguém pode se iluminar com o sol Então lá vai o pássaro mais uma vez procurar a fada Que dessa vez o transformou em um pássaro de bolinhas coloridas Pois assim ele teria todas as cores O pássaro saiu dali satisfeito Mas com o tempo começou a ficar envergonhado Pois percebeu que ninguém tinha assim tantas bolinhas espalhadas pelo corpo O pássaro começou a ficar com vergonha e se escondeu entre os arbustos Mas não teve jeito A maneira que ele encontrou foi voltar até a fada E pedir novamente para que ela mudasse a sua cor A fada já não sabia mais o que fazer Então dessa vez resolveu transformar o pássaro em um pássaro preto Com coroa na cabeça e uma capa vermelha E uma bela penugem prateada no peito Ele era um pássaro muito mais desejado Porém ao voar ele percebeu que os outros pássaros tinham inveja dele Então ele não queria mais ser invejado e nem desejado Ele apenas queria ser feliz O pássaro então voltou até a fada E pediu para que ela colocasse novamente a sua cor branca Pois ele havia entendido que nada melhor do que ser como nós somos E assim o pássaro insatisfeito aprendeu a lição E que a gente tem que se amar assim do jeito que nós somos Então galerinha essa foi a nossa história de hoje Espero que vocês tenham gostado E a gente se encontra na nossa próxima aula Tchau Tchau